Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, seguinte, eu tô aqui embaixo no estúdio, que esse vídeo aqui é uma trollagem com a Natália, tá? Pra quem não sabe, pra quem tá caindo aqui no canal de paraquedas, a Natália é minha namorada, os meninos estão aqui, né? Pra gente gravar alguns vídeos e tudo mais, pra gente trocar ideia também, os meninos estão aqui em casa E a gente tá todo mundo lá na cobertura lá em cima, pensando em pedir uma pizza E aí eles pediram pra eu vir aqui embaixo pra pegar o número de uma pizzaria que a gente já pediu e tudo mais E o número tava aqui embaixo, né? Escrito aqui embaixo num bilhete que eles mandaram E aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma trollagem com a Natália, que é um tipo de trollagem que eu não faço tem muitos anos, mano É um tipo de trollagem assim, que eu já fiz há muitos anos atrás Quem acompanha o canal aí desde o início sabe, inclusive comentei, mano, desde quando você que tá assistindo esse vídeo é inscrito no canal Comentei que eu quero ver de quanto tempo atrás os inscritos, você aí que tá assistindo, já me acompanha, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar esse papel, vou ligar pra pizzaria, só que aí eu vou ligar na frente deles, na frente de todo mundo lá em cima Eu vou tentar colocar a câmera em algum lugar assim pra mostrar a reação da minha namorada, por quê? Porque quando a pizzaria atender, eu vou dar um jeito de falar que ao invés de eu estar com a minha namorada, eu tô com uma amiga Ou seja, a Natália não vai aceitar isso, né mano? Ela é minha namorada, e aí eu vou lá e falo que eu tô com uma amiga Tipo, tá ligado? É complicado, é complicado Mano, eu não vou gostar, eu não sei por que que eu tô fazendo isso Não sei por que que qualquer coisa vira uma ideia ótima de trollagem, mano Toda hora uma trollagem passa pela minha cabeça, na hora de pedir uma pizza eu penso em trollar a Natália Na hora de ir no shopping eu penso em trollar a Natália Na hora da Anívia chegar aqui eu penso em trollar a Natália Pelo amor de Deus, mano, eu tô trollando a Natália toda hora, velho Mas enfim, vai ser da hora, vai ser da hora demais Então mano, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você gosta de trollagem Não tem essa trollagem aqui no canal, inclusive eu vou voltar a fazer as lives aqui no YouTube também Pra você que gosta das lives aí, gostava das lives de games, vou voltar a fazê-las aqui Eu já falei isso outras vezes, mas agora é de verdade, tá? Agora é real, eu vou voltar porque agora eu não vou estar sozinho mais Agora eu vou jogar com companhia, com amigos e tudo mais O Renaldinho também vai jogar comigo nas lives, então vocês podem ficar tranquilos Vai ter muita live top aqui no canal, então já se inscreve pra você não perder os próximos eventos que vão me conhecer aqui no canal Demorou? Então mano, é o seguinte Deixa eu me preparar aqui, pegar algumas coisas Porque eu tenho que dar um jeito de colocar o celular lá pra gravar ela, entendeu? Enfim, me desejo em sorte Oh, achei o número Deixa eu colocar aí no seu celular, amor Ai, só ligar, deixa esse ventilador Não, pede Oi, filhos Ei, meus amores Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vem cá, meu bem Oi, filhos Pra gente decidir a pizza Não vai ter pizza hoje Pizzazinha top Não vai, eu vou querer Cadê o Ted? Nossa, que susto Vai ter a moda? Que lindosa Que lindosa Deixa eu ligar aqui Espera aí que o direitinho tá Tá bom, hein Eu não gosto, não gosto? Você gosta? Nossa Até o Ted gosta Ó, franca de peri Aqui Aqui, tá Alô Oi, tudo já? É, Brenner? Brenner? Isso Então, eu vou querer duas pizzas gigantes É, porque tá Não, é porque tem eu Dois amigos E uma amiga É Você acha que dá? Certeza, moça? Pode Pode colocar a brotinha também Vocês querem brotinha de chocolate Ou de Nutella? Nutella Pode ser a brotinha de Nutella Tá Vou Tá Peraí que eu vou perguntar Minha amiga E meus amigos Tá, peraí Pizza de pizza Queria? Uma de Ó, meia bacon Ó, meia bacon Meia franca de peri Você vê de que é? Calabresa Minha amiga Que é de calabresa E aí pode ser, ó Uma meia bacon Meia franca de peri Aí a outra Meia calabresa E meia É, a mista Que eu gosto Vocês querem refrigo? Pode ser Tem frigo? Pode Miga Miga Miga, você tem refrigo? Quero ou pera? Peraí Pode fazer graça, meu velho É isso Peraí moça Deixa eu só fechar aqui Já vendo? Tá muito barulho Isso é o mesmo endereço de ontem Tá? Não, tá bom Tá bom, tá bom Falou Beijo, viu? Tchau Ó, pedi Pizza então de bacon Franca de peri Ficaramista E você quer Você Tipo que foi qual? Calabresa Calabresa É isso Né, filhos? Ah, vem cá Que que você me chamou de amiga? Quê? Que que você me chamou de amiga? Amiga? É Eu que me chamou de amiga? Ele não me chamou? Não, eu sei de nada Eu tava A gente, para Ele chamou Eu tava mexendo Olha, eu me chamei de amiga não Deixa, ó Viaja não Vem cá, filho Vem Chamou sim Vai ficar falando Eu tô louca agora, né? Não, meu amor Ô, meu Deus Ela ficou chateada Porque eu chamou ela de amiga Mas você não falou agora que não tinha chamado? Não, eu já dei Você não é minha amiga? Você não é minha amiga não? Não fala nada com você Você não é minha amiga? Agora é só minha namorada Amiga não é mais Eu não posso mais Falar com você Falar com você Meus segredos Nada? Falar nada com você não Ó, tô entendendo nada Você não é minha amiga, velho? Mas é que Eu já pedi Eu pedi aquelas brotinhas também Você foi sem noção Uma brotinha? Bem sem noção Ó, você sem noção O que foi? Você sabe o que foi? Você ia gostar se eu fizesse conselho? Não ia Gente, eu só te chamei de amiga Então vamos finir Eu só falei a minha amiga Meus dois amigos e minha amiga Você queria que eu te chamasse de quê? De esposa? De namorada? De quê? Ó, para, senhor Só te chamei de amiga Você é minha amiga Ui, quase caí Nossa Você não é minha amiga, não? Ó, tá cheio de graça Ô, filhos Mamãe tá brava Só porque o papai chamou de amiga E agora? O que a mamãe faz? Ó, papai faz Hein? Ó, para, senhor Não Ó, eu só falei amiga O que que tem? Qual o problema? Ah, bom Fala só amigo pra você também Não, não pode chamar de amiga Pode chamar só assim Eu não sou só amigo Então nós somos amigos Quer dizer Sempre fomos Além de namorada Sabe o que que você é? Além de minha amiga E minha namorada Posso falar? Hum Posso falar? Fala Você É culpa de cair Eu tô tão amando Olha aqui, ó Olha aqui atrás Olha aqui Olha aqui Você não falou nada pra gente Eu fiquei aqui todo sem graça Não, eu esqueci Mas vocês estavam rachando os amigos Vocês estavam rindo Não, eu falei assim Eles não iam falar Que ele falou sim Eles não sabiam não, senhor Eles sabiam Eles escutaram você me chamando de amiga Não, senhor Mas eles não sabiam da trollagem não Tá, mas eles escutaram E ficaram pagando de planta Não, mas isso que é amigo Fala aí Isso que é amigo Amigo tem que ficar do lado de amigo Vocês estavam evitando Dar qualquer tipo de intriga aqui Tá vendo? Eles só queriam evitar confusão A mamãe caiu em outra trollagem Filhos A mamãe caiu em outra Mas mano Esse vídeo foi muito bom Esse vídeo foi muito bom A Natália caiu na trollagem de novo Como sempre Não tem jeito, mano A Natália sempre vai cair nas minhas trollagens Ela não cansa de cair nas minhas trollagens Entendeu? É isso, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Deixa muito like se você gosta desse tipo de trollagem aqui no canal Se inscreve aí no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Porque eu posto dois por dia Um meio dia Um sete horas da noite pra vocês Então assim Se inscreve até porque Vai começar as lives aí no canal Vocês não podem perder, né mano Tem live, mano Live top Live top Só gente top Todo mundo jogando Da hora Demorou? É isso, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui então Até o próximo vídeo E tchau